meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho brasil placas de capturas e equipamentos de som para gamers seja nosso parceiro link na descrição meu irmão só na drifteira papai iiii se eu soubesse disso antes deve vamos chamar os caras para baixo eita capeste meu irmão fudeu foi tudo sai daí que o drift deu errado meu irmão bomba da meu deus de ceu cadê meu robô perdi meu robô caralho ae não poe steven speeber caralho e e e e e Estou brincando. Snake? O robô é doido, meu irmão. 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 Aqui ninguém passa, não. Aqui ninguém brinca, não. Aqui ninguém brinca, não. Aqui ninguém brinca, não. Já entendi. Cara, eu tenho que pegar só aquela informação lá. Cara, eu me empolguei com o robô. Quem foi que mandou eu pegar o robô? Ninguém mandou. Ei, o que é isso, René? Vai se fudendo. Ninguém mandou pegar o robô. Ah, pega o robô. A culpa é do Dev. Culpe ele. Culpe esse filho da puta. Inclusive o Dev é no subcarismo, ladrão. Você agora estragou a gameplay. Agora é no drift, velho. Ó. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês printem aqui. Eu te fazendo um drift com o robô. Que eu vou botar o René Soares do lado, com a cadeira de rodas. Aqui, ó. Printaram? Printou? Vai, é quando eu printar, manda pra mim no zap. Beleza? O que? Não, é quando eu printar. Fala. Fala! Não, não. Fala! 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 O que a gente pode roubar aqui o robô? Caralho, o robô fodeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Uh! Crew Valley! Que lindo! Esse é o responsável pelo vídeo que saiu na quinta-feira. Ontem, né? Obrigado, Craveli, pelo seu submaravilhoso. Eu quero uma chuva larápia pro Craveli, por favor. Obrigado, Cravelão. Tenho o cu na minha mão. Seja bem-vindo. O Craveli tem um problema. Ele sofre déficit de atenção. Ele é pior do que eu. Cara, eu posso fazer o robô mandar a play, não? Posso dar, né? A play é minha, velho. É foda. O único cara que pode fazer a play é o homem, né, velho? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O que? O que é? Vamos pra base, né? Vamos pra base. No meio de fogo cruzado. No meio do... The crossfire. Vamos lá. Vamos pra base. Vamos pra base. Vamos pra base. Vamos pra... Vamos pra base. Tem nome de todo jeito. Capaz. Ihhh. O homem tá ali. Peixinho. Como é que aquele cara levantou? Não entendi. Fala, Muraki. Você tá bem? Pô, eu libero da seleção brasileira, porra de... Tá, eu vou jogar normal. O Bolsonaro liberou a... O racho de cadeira de rodas, o Bolsonaro liberou. Isso aí ele não pode reclamar, não. Olha aí se o Pint serve. Cadê o Pint? Deixa eu ver se o Bahia mudou o Pint bom. Tem que sair de frente, Bahia. De frente, pô. De frente. Era a hora que era pra sair de frente. Cara, a sua irmã é diferenciada. Então. A gente já começa a conversar. Calma. A unidade de escorso não está lá. Nós devemos estar muito lento. Há alguma coisa lá que pode nos levar ao objetivo? Olhe em todos os postos de guarda. Eu tenho que ler o documento aqui. Jason. Calma, 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 Douglas. Douglas, fica tranquilo, velho. E aí, seu tiro, brincadeira. Douglas, é pra chegar ali sem ser visto? É, né? Douglas, eu vou no soldadinho, viu, Douglas? Tilambuquense, o Tozer. Eu vou ler, eu vou estudar aqui. Viu aí? Deu tudo certo. Pra se fuder, meu Douglas. Eu vou ler, Douglas. É uma tenda, né velho? É uma tenda. Fala, Armindo! Snake, fala comigo! Como é que os caras me vê? Você viu que eu fui deitado, fui me arrastando. Eu não entendi, porque eu nunca roubei ninguém, um zumbi. Cagou o save. Caguei o save o quê, pô? Me respeita! Eu vou de maquinário! Cadê meu robô? Aí, robô, vamos embora! Tá na hora agora, viu Bahia, do bagulho que ronqueu, você vai se fuder, viado. Bahia! Aqui, Bahia, de frente, ó! Tô indo pro lugar errado, meu irmão! Obrigado, Bahia! Pra se fuder, eu vi o NIT. Cadê o dobro? Deu que eu saiu, né velho? Deu que eu não gosto de mim, não. Não sei o que foi que eu fiz comigo. Cara, Douglas, você tem que entender que é um bem maior, velho! Um bem maior! Meu ganho com o peru, Guilherme! Piloto, obrigado pelo seu terceiro mês de sub. Ah não, chega lá pro piloto, por favor. Tamo junto, meu gay! Obrigado, fofo! Pô, tu na estrada errada, piada. Cara, tenha calma, pô! Rapaz, eu tô perdido nessa porra desse robô, rapaz! Agonia do caralho! Como é o... O... O N... Não entendi esse negócio, essa sua mensagem, não. Que dinheiro! Por que não marca? Pois é, né velho? Vou marcar aqui, ó. Deixa eu ficar passando aqui, às 18. E eu já vim pra cá. Porque se eu marcar ali, eu já tô no ponto futuro. De onde eu já tô... Oi! Papai, mandou o seu olhar, eu já tô indo até aí. Hum, tá. Ah! Ah! Obrigado. Boa noite. Foda. Rapaz, uma coisa. Sabe a pior coisa? É velho pra tirar foto de documento, velho. Cara, é uma merda. Ele tirou... Tá ligado? Tipo, não fala só do meu painel. Eu falo em geral, pô. Ele pega a câmera, aponta pro telefone e foda-se. Tipo, tira a foto, não espera focar nem nada. Aí, tipo, ó, vê se prestou aí. Tipo, tudo garraxado, tudo doido, ninguém lê nada. Como é que eu vou ver isso aqui, velho? Tá ligado? Alguém já passou por essa situação, velho? Então, o cara que vem na Tinta Azul, ele... Tô devendo a ele, né, velho? Dinheiro da porra. É foda, viado. Tira uma foto aí, ele manda uma foto. Muito doida, velho. Tudo embaçado, ninguém vê nada. O que é isso, velho? Falavre! Aí, o pior de tudo é quando o cara é novo. Garotão. Tipo, ó, manda a foto do documento aí, velho. Aí o cara... O cara, o Upveta, manda a foto tudo torto, velho. Tudo troncha. Aí quando você vai ver no Instagram, só a foto pozuda, com alto foco massa. O cara fala, meu irmão, velho. Qual é que o cara não sabe tirar foto de um documento? Na época da faculdade, velho, eu fiquei puto com o cara. Quase que eu cometi crime de ódio com ele. Eu juro a você. Foi pouco. Foi por pouco que eu não cometi um crime de ódio. Eu falei, bicho, manda a foto da tua CNH, que a gente tava fazendo trabalho de construção de empresa. Então, os sócios tinham que entregar a documentação, né? Que seria a CNH, que já tem CPF, número da carta de identidade, essas paradas todas. E o filho de uma puta, o que foi que ele fez? Ele simplesmente tirou a foto toda cagada. Ele tirou a foto com o flash. Olha só, ele tirou a foto com o flash. Além de usar o flash, ele tirou a foto toda cortada por isso por quatro vezes, velho. E eu falei, bicho, manda essa porra dessa foto legível, que eu não consigo ver nada nessa merda. Ele aí, não tá boa, não? Eu digo, é claro que não, caralho. Eu vou imprimir essa merda. Aí eu tirei uma foto da minha CNH e falei, é nesse naipe aqui. É assim que eu quero que você tire. Olha o formato, olha o modo. E ele continuava errando. Eu digo, meu irmão, eu digo, Arthur, me faça um favor, Arthur. Converse com ele. Peça pra ele mandar essa merda dessa foto, porque se eu for falar aqui, eu vou preso. Aí ele conversou e o cara conseguiu mandar. Na verdade, não mandou. Eu esperei ele chegar na faculdade. A gente esperou ele chegar na faculdade, pra eu pegar a CNH dele, olhar pra cara dele e falar, meu irmão, você é um analfabeto, filho de uma puta. Vai tomar no seu cu. Aí eu fui lá e peguei a merda da CNH pra tirar a porra da cópia. Fico puto só de levar essa história, velho. Como é que um cara, eu digo, meu irmão, como é que você, pô, universitário, não sabe tirar foto de um documento, pô. Vai tomar no cu, caralho. Tu vai passar fome, seu merda. Eu disse namoramento pra ele, caralho, um documento, pô. Só tirar a porra de uma foto, uma CNH, tu não sabe fazer isso. Tomar no cu, porra. Agora sabe tirar foto pra mandar pra rapariga. Porra, eu fiquei muito puto, velho. Fiquei muito puto, viado. Eu acho que foi onde eu fiquei mais puto na faculdade, velho. E aí, Zé, ô. Você é doido. E como ele tá agora? Sei lá, velho. Se embriagando no meio de um mundo. A vida dele era essa aí. Era cachaça e som. Gastar mais dinheiro com som do que que é a peste. O cara tem que fazer o quê mesmo? Tem que ir pra lá, né? Pro final aqui. O que é que eu tô fazendo aqui dentro? Você é velho também? Não, mas eu espero pelo menos a foto ficar legível pra mandar, né, velho. Tipo, meu pai mandou... Olha ali, bicho, né? Meu pai mandou uma foto de um documento pra apagar, tá ligado? A sorte é que... Ele mandou o... Copy aí e colou o código de bar. Cara, só de focos. Eu trabalho com contabilidade. Vira e mexe, a gente precisa de um documento escaneado. E os filhos de uma puta, eles tiram a porra da foto. Bora, robô, que demora do caralho! O cavalo me acompanhava. Douglas, eu tô vendo aí. Cadê o carro? Foi pro outro lado, foi... Não lembro, não vi não. Acho que veio pra cá. É exatamente, gote-de-de. Ó o... Koyota aqui. Vamos lá. O que que o contador faz? Cara, depende. Tem gente que acha que os caras fazem tudo. Culpa em metalúrgica é foda, velho, vai se foder. Eu vou pegar aquele bicho lá, velho. Por que eu não entendo? Não, aí também. Você tá de sacanagem, né, Luciano? O inimigo está em alerta de combate. Se nós lhes 봐, o truque vai fazer o seu fim de destino. Gameplay, porra! Ele não para, não! Foraram o pneu do robô! Caralho, tomei no cu agora. Tem coisa a força. Não, pera aí! Nesse caso eu posso! Nesse caso eu posso! Vai se fuder, velho! Boa, velho! Reparei o robô, velho! Respeita, velho! Quebrou! Vai explodir aquela merda! Like this! O Douglas! Eita porra bicho doido Ele vai aqui Meu Deus do céu Foi mal o MW, MW Pelo menos eu sou um cara do bem, né, véi Não, isso aí eu sei, Wellington Pô, você pode fazer tudo, você só, tipo, se fizer tem que pagar, né Eu acho, eu tava achando melhor o cavalo mesmo, véi O cavalo tava mais, mais safe Porque o cavalo ele era imortal, né O cavalo era bastante, o cavalo era bastante Maravilha, eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Que porra é essa, viado? Vai se fuder, porra Tomando o cu, cooler Obrigado pelo seu donate, mas não existe, não Ó, abri esse bicho aqui Já escutou aquela? Dá vontade de deixar ela tudo ir Não, aquela não Aquela não Vou ter que quebrar os bichos, vai ao jeito Vou ter que apelar, véi Já aconteceu, Hiden O cara é só trazer a porra da copa Pra autenticar E a original Eita, tem que trazer Boa! 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 Ele não para não, véi Ele só para uma vez Só para uma vez essa porra Vou chegar na loucura aqui Toda vez eu acho que ele vai chegar doido ali, tá ligado? Não, porque ele para o tanque uma vez, tá ligado? Pelo menos isso Cara, eu quero fazer... É porque eu não posso chamar o cavalo, Douglas Eu não consigo chamar o cavalo, véi Vou não, diferenciado Cara, a culpa é do Dev Ele que me apresentou o robô, véi O robô do Drift Zueiro Eu vou fazer uma gameplay ali, véi Avançado Quer que eu chamo um link Vai sair por ondeillä Pegue a cabada fina Peguei a cabada fina Enfim Caralho, velho, é tão ruim essa escolher arma, velho. Cara, qual a possibilidade de eu atingir o alvo sem querer, velho? Como assim, velho? 100% Cara, se eu quisesse, eu não derrubava essa desgraça. Cara, é uma bazuca, cara, mas como é que é bater no cara, velho? Cara, mas... Deixa eu olhar o que eu tô, velho. Tô perido, velho. Parabéns, Inaipa, né? Obrigado, gente. Meu Deus do céu, o menu de arma é um lixo, velho. Como é que o negócio passa entre o tanque ali? Boa! Boa! Robô, agora é nós dois, velho. Agora é drift e foda-se. Agora sou eu e você, meu gostoso! Zé Loco! Isso! Obrigado, Zé Loco, pelo seu subsídio. Muito bem-vindo, velho! Eu quero ativar lá pro Zé Loco, por favor. Obrigado, amigo! Eeeeh! Vamos juntos, caralho! Eeeeh! Eeeeh! Da best! Pô, maravilha! Obrigado, Maria! Show de bola! Meu irmão! Don't stop! Ok! Não stop gameplay, velho! Eu não tenho medo de nada nem de ninguém! Por que que um negócio aí não está aqui? Eeeeh! Vai também aí! Isso aqui tá pesado, mas tá safe. Confusão! Pra cá. É isso, a bronca! Acabou, pô! Esse negócio desse soldado de patinar, eu sou um homem, rapaz. Esse negócio de patinar, tá pouca, velho! Bom de um brado, né? Eeeeh! Eeeeh! Cadê você, Douglas, agora, dizendo que eu sou ruim? Filha da puta! Resolvi a missão ligeiro! Ainda mete um Drifter aqui, ó! Chamou ele! Eita! Não dá pra chamar ele, o helicóptero, agora! Não! 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 Bom! Não! É isso! Opa, look at this.